Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de um padrão bem interessante, que é um padrão que eu chamo de continuação da semana. Ele geralmente é visualizado ali de terça-feira. Hoje é terça-feira, né? Tô gravando esse vídeo aqui, 25 de julho, terça-feira. No Fórex eu enxergo muito assim de dividir a semana em três etapas. Começo, meio e fim. Domingo e segundo ali, início. Eu presto atenção em alguns padrões ali, sombra, se já formou sombra. Terça e quarta, o meio ali da semana, já formou a primeira sombra e o mercado tá caminhando pra uma região. Se ele vai voltar pra corrigir e continuar a tendência, ou se ele vai continuar seguindo tendência, ou se ele retorna, corrige e quebra essa tendência. Então tudo isso tem que ser avaliado geralmente na terça e na quarta. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Sabe o que é o problema da galera? O problema da galera é que muitas vezes presta atenção em muitos movimentos errados. Aí vem uns ignorantes aqui, mas você acerta tudo? Óbvio que não, eu perco também, tomo stop, lógico. Mas a diferença é que eu repito toda hora, entendeu? O stop não vai fazer eu parar de enxergar aquilo. Mesmo tomando stop, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E eu enxergo sempre a mesma coisa, isso facilita. E muitas vezes a galera tá enxergando o movimento errado pra situação errada, pro mercado errado. Talvez você tá acostumado a operar de um jeito lá na mini, né? Sei lá o tipo de mercado que você opera. Só não pode ir pra opção binária, pra opção binária não pode não. Pra opção binária é lixo, não é mercado. Vai jogar poker, procurou no cassininho que é melhor. E assim, às vezes, você tá trazendo um operacional com o comportamental errado pro Forex. Então é importante você entender esse movimento pra você se adaptar a ele. Então não vai adiantar. Então o Forex tem muito disso, entendeu? Então às vezes, por exemplo, terça e quarta, eu tento buscar um pouco dessa sacada, sabe? Ele já fumou a sombra ali, até onde o mercado foi e o que pode ser feito daqui pra frente. Então eu vou utilizar o dia de hoje pra te dar um pouco desse exemplo. Eu vou utilizar o exemplo aqui do EURALDE. É uma paridade que eu acompanho bastante no Forex, né? Gosto bastante dela também. GBPUSD, como eu já falei, EURALDE e tal. Essa marcação aqui é bem simples, tá? Pra quem tá olhando de casa e tá aprendendo, estudando, eu peguei esse topo e esse fundo da tendência inteira. O que eu chamo de half-tem, referência de tendência. Então praticamente aqui eu peguei o canal, aqui temos os 50%. E agora vocês vão me desculpar, porque os vídeos anteriores, toda hora que eu vi aqui uma lateralização, em uma região de linha do Equador, eu falo, pô, eu dou uma aula sobre isso aqui. Hoje vocês vão me desculpar, mas eu não vou dar uma aula disso aqui não. Vocês assistem os vídeos anteriores aí. Mas temos aqui uma lateral, tá vendo? Já tá até formadinha, porque já tem a segunda pernada aqui, né? Mas vocês viram no vídeo anterior que a gente pode antecipar ela aqui, né? Então a gente tá nos 50%, vamos só visualizar ele, tá? Então no comecinho da semana, olha como o mercado abriu. Ele abriu pra cima, automaticamente ali já gritando uma força compradora, já no início da semana, porque ele tava acima, mas no meio da lateral. Tudo isso é válido, tá? Até você pra buscar o seu take, pra saber até onde você pode ir. Por exemplo, a sombra da semana foi muito perto ali, ó, dessa possível lateral, nem tanto, né? Se você dividir nos 50 aqui, você chega nela, tá? Pra quem viaja que nem eu, se você dividir nos 50 aqui, você chega nessa sombra, tá? Na primeira operação da semana, você vai fatiando ali, você chega nela. O que que aconteceu nessa abertura? Então você imagina que tinha essa linha aqui, ó. A mercado abriu por aqui, imagina que essa linha é essa aqui, lá no M15. Aí ele abriu, né, mais ou menos por aqui na distância. Ele veio ali, ele abriu por ali. Automaticamente, né, você sabe que ele pode formar uma sombra ali, uma determinada região. Então se você pode ou buscar o seu take até a região ali, que possivelmente ele pode deixar uma sombra, eu sempre olho isso, né? Ou ele pode, ou você pode esperar, entender qual movimento, qual comportamento que o mercado vai ter nessa região que você acredita que pode formar uma sombra ali. Eu não sei se eu já falei isso em vídeo, mas o tema do vídeo de hoje é terça-feira, tá? Aqui eu tô no domingo. É porque eu quero antecipar a terça, eu quero do domingo chegar na terça, tá? E ali sim a gente decide. Pô, chegou ali, continuou, dependendo do dia ali, segunda-feira de manhã, plau. É, cara, voltou dois níveis ali também, horário de operacional ali, plau. Então esse é o movimento que eu olho no domingo. Na terça ali, mais ou menos, tem mais coisa, tá? Isso aqui é o secão mesmo, porque... Eu falo a fundo disso no método FaiMate. O método FaiMate é a fase ao vivo, é baseado nisso, tá? Então ali aconteceu. Então ele formou essa sombra aqui, naquele movimento ali, entendeu? Durante a semana ele veio aqui. Então aí eu posso mapear as primeiras operações de venda, eu faço lá, ou vou ser mais conservador de fazer por aqui. Então aqui nós temos já a formação de vela de queda, que lembrando, ela não tá fechada. É aqui que a maioria se engana, porque o cara pensa assim, pô, o cara vê uma vela vermelha... Lembrando que eu tô no semanal, tá? Os iniciantes, prestem atenção em cada detalhe, hein? Tô no semanal, aqui que é o macro. É, o cara olha a vela vermelha, ele acredita que vai só cair e tal. Não, aqui você vai ter que acompanhar alguns movimentos que o mercado vai fazer lá no M15, pra você mapear os seus próximos passos aqui. Então, por exemplo, terça-feira ainda cabe muito espaço. Óbvio que, pra você que quer operar 50 operações por dia, geralmente você fica tentando espremer um suco de onde não tem, sabe? Uma laranja seca. E não é que a laranja tá... É besteira falar laranja seca, não é que a laranja tá seca. Às vezes ela tá boa, é que você quer espremer demais, sabe? Aí cansa. Tem a medida certa, sabe? De levar isso, na minha opinião. Eu opero M15, né? Pra quem opera M1, depende da estratégia. Mas, por exemplo, no M15, eu gosto de analisar cada etapa do trade, entende? Então eu não me preocupo em fazer 50, 100 trades por dia no fórex. Sabe? O meu passo aqui agora é o seguinte, entender que é terça. E dentro do meu operacional, do estilo que eu opero, eu tenho mais um dia ali, se eu tiver muito abusado, dois, né? Pra engatar uma operação. Então no M15, geralmente, eu abro uma operação e ela tende a fechar no mesmo dia. Eu já falei, 99% tende a ser day trade. Que é abrir e fechar no mesmo dia. Mas, sinceramente, não é a minha preocupação. Tá? Então aqui a gente tá vendo a vela vermelha, a gente não pode se iludir com ela. Ah, é uma vela vermelha. Beleza. Mas essa vela vermelha, hoje é terça-feira ainda, ela continua formando. E se ela formar, qual o movimento que ela vai fazer no M15? Ela pode fazer uma correção de pullback de novo nessa linha. Vou desenhar pra vocês entenderem. Ela pode fazer um pullback de correção de novo nessa linha. Tá? A gente tem que prestar atenção nesse pullback lá no M15, o que vai fazer lá. Se ele perde fundo lá, eu posso acreditar em mais uma posição. Aí dentro do seu gerenciamento de risco, você tem que analisar se vale a pena, da sua gestão e tal. Mas a partir daqui eu posso acreditar, por quê? Ah, eu posso operar dentro da lateral? Depende, é uma lateral do semanal com execução no M15, por exemplo. Ou uma lateral do M15 com execução no M1. Lateral de H1 com execução no M1. Por aí vai H4. Sempre o maior pro menor. Sim, assim você pode entrar na lateral em ponto estratégico. O fato de você estar vendido aqui, não é que você acredita que essa lateral quebrou, ou que você acredita que agora é queda. Não, você tá acreditando que até esse fundinho aqui você pode fazer um bom trade lá no M15. Então a gente tem uma expansão aqui que lá no M15 é um pedacinho e pode ser feito. Vai depender da tua mão e do tipo de trade que você faz, do teu perfil. Enfim, então ali a gente poderia ter uma continuação de tendência pro M15, entendeu? Então assim, ali é o próximo passo pra uma venda, por exemplo, lá no M15. As compras, né, elas podem ser mapeadas. Ah, e já chegou nos 50% ali de uma determinada região, já caiu demais, uns 50% e 50%, voltou dois níveis. Então pode ter uma correção maior. Então isso cabe eu fazer uma compra mais agressiva ali abaixo dessa linha, né? Ou eu vou ser mais conservador e esperar essa linha perder pra cima pra começar a acreditar que vai ter uma viradinha de compra pra semana. É normal a gente olhar ali domingo e segunda, a vez terça, a velona vermelha. Aí da quarta, quinta e sexta ela vira o jogo, pra fechar em vela verde, entendeu? Essa jogada é importante, prestar atenção. E eu já vi até a vela vermelha a semana toda, e vela forte e vermelha. Tipo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Lá na sexta vem, bom, lá pra cima. Se você olhar pra trás, se você não tivesse no jogo, você não ia entender como que foi aquela semana. Você ia acreditar que foi uma semana maravilhosa. E foi na queda, depois voltou de uma vez, né? Então, tudo isso mapeado, eu posso até vir aqui pra baixo, contar uma distância de linha da outra. Eu vou deixar aqui por enquanto, depois eu mapeio ela na M15, tá? Porque eu quero ver, eu quero que vocês enxerguem um pouco essa distância aqui. Não, vou mapear agora que a gente não vai lá mesmo. Eu sei que é a segunda linha que vocês vão ver lá, tá? Então na M15 aqui no Euroldeia, ó, pau mapeou, tá vendo? Dei aquela mapeada aqui, velona vermelha, agora eu vou lá na M15. Deixei até o 50 ali, tendência de queda. Forte, bonita, linda. Pro cara que esperou, foi mais, tem pra todo mundo aquilo que eu falei, ó. Pro cara que foi mais conservador, tava aqui, ó. Entrada linda, fez o pullbackzinho na linha como manda o figurino da Firemate. O ping-pong bateu certinho, nem mais nem menos, entendeu? Lindo. Depois teve aquela correçãozinha, nem vou lá em cima não pra natal, mas veja que é longo. Tá? Aqui a gente pode mapear até ele, pode ir possivelmente de uma linha pra outra, ó. Lembrando que temos aqui, né, o 50%, que é aquela linha que eu falei, aquele suportezinho lá, que até ali é lateral, né? É demais acreditar até ali, eu não gosto, assim, pra semana não, depois a gente vai olhando. Vem aqui, ó, pull, a gente sabe que ele pode vir até o 50 aqui. Então aqui eu vou depender da tua mão. Aí é com você e a tua jogada no dia a dia. Você não pode ficar trocando forma de operar. Se você estiver fazendo muito um movimento, isso aqui é movimento, né? Eu opero, comprado ou vendido de acordo com o movimento X. Então se você tá entrando muito num tipo de movimento e não tá dando certo, aí beleza, tá ali, pô, mas você pode tá fazendo uma coisa errada também. O movimento pode ser bom, você pode tá fazendo uma coisa errada, isso que é o grande problema. Mas, é, depende do movimento que você faça. Por quê? Aqui, por exemplo, ele pode chegar nessa linha durante a semana e perder força. Então, por exemplo, você vê aquela velona vermelha lá no, lá no semanal, né? Aí aquela velona vermelha começa a retrair. Aí ela vem pro preço de abertura e depois ela vira uma vela verde ali depois do preço de abertura, né? Se acontecer esse movimento, possivelmente a gente vai ver esse padrão por aqui, ó. Canal de referência. Zona neutra pra cima aqui, ó. Ou por aqui, tá vendo? Ou quem sabe por aqui. Eu costumo dizer que se esse movimento acontece numa sexta, já não vale a pena. Por isso que eu não gosto de operar na sexta, entendeu? Porque, dentro da minha estratégia, eu tô vendo outra coisa. Você tá vendo, é outra pegada. Eu tô vendo coisa que você não tá vendo. Você tá fazendo coisa que eu não tô fazendo. Então, não dá pra comparar. Então, aqui um movimento de desnascença, eu descarto. Mas, durante a semana, tipo terça-feira, porra, é um dia pra gente ficar de olho nesse movimento aqui. Ou até numa continuação. Por exemplo, se for uma vela vermelha forte, grandona, a gente vai ver o mercado perdendo fundos e fundos e fundos e tal. Aí ele vai fechar a sexta-feira, aquela velona maravilhosa. Porque semana é maravilhosa. Mas, lembrando, se você olhar pro gráfico semanal, porra, nem toda semana é aquela velona linda. Aliás, o normal é uma velona normal, é uma vela normal, né? O normal são a velas normais. De tempo em tempo, vem a velona bonita ali. Então, a outra semana já tá bonita, aliás. Olha essa aqui, então. Ou seja, independente se vai ser uma velona ou não, eu gosto de fazer o mais do mesmo, entendeu? Porque, já que tem a possibilidade de um e tem a possibilidade de outro, né? Eu prefiro pegar o movimento, acertar, focar no movimento, acertar o movimento mesmo, dar o foco total nele ali. E depois acompanhar ali o fechamento, entendeu? Entender o próximo passo da semana aí, ou os possíveis próximos trades. Mas, se eu fizesse um próximo trade ali, seria mais ou menos nessa ideia. O cara mais conservador, aqui eu tô falando mais agressivo. O mais conservador pode esperar essa linha aqui, da mesma forma que ele esperou aqui embaixo, né? E olha aqui a lateralização de novo. Vai, 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 vai. Aqui, ó, Figuinho, não, brincadeira, mas olha que legal, gente, ó. Sempre postar meu padrão, esse padrão aqui é meu, tá? Esse aqui é meu, eu criei. 25 de julho, 17 e 28, terça-feira. Esse aqui é o padrão MF de lateralização, tá batizado, quando vocês ensinarem ele pra alguém, vocês vão falar assim, esse aqui é o padrão Marcelo Ferreira de lateralização. Fala meu nome, porque MF, às vezes o cara não conhece, entendeu? É o padrão Marcelo Ferreira de lateralização, porque esse aqui é meu. Tá vendo aqui, ó, Plá, ó. Quando ele rompeu, a gente tem a possibilidade de lateral, se ele chegasse ali e voltasse, ó. Tá vendo, ó. Pá, pá, pá. Pingue-pongue, pai. Não tem nem o que falar. É brincadeira, é brincadeira. Parou ali, né? Onde ele fez o pullback, né? Uma dica. Onde ele fez o pullback ali? Só que ele quebrou, ele veio, ó. Ele não rompeu. Então, não confirmou a lateral ainda. Quando ele perde o fundo, quebrou a lateral. Ai, como é que eu vou saber se vai lateralizar ou não? Pronto, aí, meu filho. Eu nem te cobrei nada pra ensinar isso aqui, hein? Nem te cobrei nada, devia ter cobrado. Não é que eu de uma sacada só dessa, eu vou começar a cobrar, velho. Porque eu acho que a galera vai valorizar um pouquinho mais. Mas é uma informação muito bonita pra ficar presa também. Aí, gente, tá aqui, ó. Então, tá? Nesse padrão agora, eu tenho essa continuação. E as compras aqui, eu vou definir, né? Na semana, por exemplo, as viradas em alguma região. Ou uma virada mais agressiva, né? Mas, assim, a mais conservadora é a mais exata. Porque a agressiva aqui ainda você tá entrando meio que no escuro, sabe? Ou apostando que chegou nos 50 e vai. E vai ver muitas vezes da sua rotina na paridade, né? E o que você acompanha como padrão que acontece ali. No xau, eu domino. Aqui, por exemplo, não é uma confirmação tão forte assim que o jogo vai virar. Mas dessa linha pra cima já é uma informação mais potente que o jogo pode virar. Ainda mais se for na quarta. Entendeu? Quinta nem tanto, mas na quarta já. Terça, quarta. Chegando por ali, fazendo esse movimento, é uma chance de virada grande. Valeu? Esse vídeo também devia ser cobrado também. Eu vou fazer o pago aqui no YouTube aqui. E aí eu vou cobrar, acho que cinquentão, mano. Cinquenta reais. É só pra um vídeo desse aqui mais técnico, entendeu? Eu vou cobrar uns cinquenta reais com uma dica dessa aqui. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. O canal mais terra do Brasil, pai, nem de perto. Entendeu? Sem enrolação, tá? Então deixa o like, se inscreve. Porque você roda aí, vai rodando aí, depois você vai parar aqui. Você tem dois caminhos. Ou você desiste, você vai desistir, que é o que muitas fazem. Ou alguma hora ou outra você vai voltar aqui de novo, depois de assistir o meu vídeo. Você vai voltar aqui de novo, entendeu? Você não vai conseguir pra lá. Então já assina aí e fique inscrito já, porque eu já tô adiantando o seu tempo. E tempo é dinheiro, né? Então vamos que vamos. Valeu, tem.